Olá meus amigos, compartilhando aqui o dinheiro malawiano, vamos lá One Thousand, Mil Quachas Sabe quanto é que vale mil quachas? É Moçambique Vamos lá, um câmbio rápido, menos de 50 meticais Aqui temos o que? 200 quachas, vale menos de 10 meticais Esse deve ser o valor mais alto do Malaw São 5 mil quachas, vale menos de 250 meticais Uau, somos ricos nós de Moçambique Tem cheio de dinheiro aqui, mas desse dinheiro todo não chega nem mil meticais 5, 8, são quase 9 mil quachas, mas não chegam nem mil meticais 5, 8, são quase 9 mil quachas